Oi, sejam bem-vindos e bem-vindas à quarta temporada da Vida Após a Burnout. Eu sou a Carol Mewters, eu falo e escrevo sobre a minha história com a Síndrome de Burnout e sobre o poder de escrevermos a nossa própria história. Eu moro na Holanda desde 2017, onde eu estudo e compartilho que o esgotamento vem me ensinando sobre mim mesma, sobre a nossa relação com o trabalho e sobre a sociedade onde a gente vive. Essa reflexão semanal acontece ao meio-dia e meio do Brasil e às 5h30 da Holanda no Instagram.com.br e os episódios anteriores estão disponíveis no Spotify com o nome Vida Após a Burnout e no YouTube.com.br Minha câmera auxiliar, porque eu tenho estudos de gravação aqui. Ok, ok. O nosso tema de hoje é... Ninguém me entende. E aí eu fiz um post ontem falando sobre isso, eu pedi algumas sugestões de coisas que vocês gostariam que outras pessoas... Vocês gostariam que todo mundo soubesse sobre saúde mental e sobre Síndrome de Burnout, mas especificamente... Algumas pessoas já observaram que eu estou de amarelo hoje e o amarelo é porque é o mês de setembro e esta cor, ela remete à campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha que tem um convênio da Associação de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina, do Centro de Valorização pela Vida, o CVV, e é uma campanha que tem a ver com a prevenção de suicídio, e aí, obviamente, que quando a gente fala do suicídio é um tema muito difícil, e é algo que é meio que a coisa mais extrema que a gente pode fazer contra a gente quando estamos num mal-estar insuportável. Mas muitos de nós que passamos por questões de saúde mental nos sentimos muito sozinhos e nos sentimos muito incompreendidos. E o tema do Setembro Amarelo, inclusive, é que falar ajuda e que falar cura. Então, o meu intuito também, em alguns dos conteúdos que eu estou fazendo durante esse mês, é incentivar essa conscientização, é algo que eu já faço o ano inteiro. Eu vejo que algumas pessoas fazem algumas críticas à campanha Setembro Amarelo, que eu acho que tudo bem fazer críticas, né, para a gente conseguir avançar o modelo, porque às vezes parece que em algumas empresas, algumas organizações, algumas entidades, meio que só se importam com saúde mental em setembro, porque isso tem que ser uma coisa continuada. Eu entendo esse ponto de vista, mas eu também acho que é importante que a gente tenha rituais e momentos para chamar atenção. Se virou outubro e ninguém mais se importa, é outro problema. Mas eu acho que é bem importante que a gente tenha esses momentos-chave para que pessoas que às vezes não estão expostas a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de informação, às vezes se sensibilizem e se empatizem sobre isso. Encerrando Setembro Amarelo, eu quero fazer agora o nosso exercício de respiração. E aí eu vou falar um pouco sobre estigma, vou dar uma olhada aqui no chat, porque parou o meu chat. André, boa tarde! O Lucas disse que fez propaganda ontem nos stories, que tenho certeza que essa live será tudo, querido. Otávio, manda um abraço para Porto Alegre. Beijo, abraço para Porto Alegre, abraço para Delft, abraço para Esteio, abraço para Caxias do Sul e quem quiser que eu deixe abraço para a sua cidade, deixa aqui nos comentários que eu mando, tá, gente? Enquanto isso, vamos fazer o nosso exercício de respiração. Hoje eu estou sentadinha. Vou testar hoje, porque eu vim fazendo lives em pé, mas hoje eu vou testar sentada. Eu fico puxando esse microfone, o áudio do podcast, tadinha, da pessoa que vai ouvir o podcast depois, vai ficar tudo zoado. Mas enfim, vamos lá. Primeiro, dá uma ajeitadinha na tua postura, onde tu estiver sentado, te conscientiza de onde é que tu está. Se tu está sentado, em pé, deitado. E aí, dá uma ajeitadinha, se tu estiver sentado, dá uma ajeitadinha com o bumbum, para os ossinhos do bumbum estarem no assento, na cadeira, no sofá. A postura rígida, ereta, mas não muito rígida, na verdade. Rola os ombros para trás para dar uma relaxadinha. Eu, às vezes, dou uma estrada aqui no pescoço, se precisar. E aí, fixa num ponto na tua frente, eu fecho os olhos, bem devagarinho. Esse é um exercício breve de respiração, só para a gente se conectar com aqui e agora, para a gente conseguir estar aqui plenamente. Vai prestando atenção nos sons que tem na tua volta. Busca alguns sons, alguns ruídos que estão, de repente, um pouco distantes. Exercita essa atenção intencional, já que a gente anda com a nossa atenção sendo sequestrada tantas vezes por tanta coisa. Exercita esse ir em busca do som. E aí, na próxima inulação, começa a prestar atenção no ritmo da tua respiração. No ar entrando, navegando pelo corpo todo. Observa onde é que tu sente. A respiração, na exalação também, sente a temperatura, a intensidade da respiração. Na próxima inalação, a gente vai fazer a respiração quadrada, que é inala pelo nariz em quatro tempos. Mantenha os pulmões cheios, contando até quatro. Exala, contando até quatro. E manda os pulmões vazios, contando até quatro. Vamos lá. Vamos lá. Inala até quatro. Mantenha os pulmões cheios, até quatro. Exala pela boca até quatro. Mantenha os pulmões vazios, até quatro. Mais dois ciclos, inala, contando até quatro. Mantenha os pulmões cheios, contando até quatro. Exala, contando até quatro. Mantenha os pulmões vazios, contando até quatro. Último ciclo do tempo. E retoma o ritmo natural da respiração. Observa, tira uns segundinhos pra observar como é que tu te sente tendo feito esse exercício. Tão importante quanto a gente fazer um exercício é a gente parar pra perceber como a gente se sentiu depois. Assimilar. Ver como a gente fazia a contagem, a gente tá consciente na nossa respiração, muda o nosso estado mental. Mesmo que um pouquinho, mesmo que por um breve tempo. Agora, faz um escaneamento de todo o teu corpo. Vai dirigindo outra tensão lá do topo da cabeça até o dedão do pé. Observando e sentindo todos os pedacinhos do teu corpo. Observe se tem alguma tensão, alguma área de frio, calor. É assim que a gente começa a praticar a percepção corporal. E aí, a partir disso, a gente vai praticando a percepção emocional também. Esse tipo de exercício simples nos ajuda a desvendar muita coisa. E aí, quando chegar lá no dedão do pé... Volta o scanner lá pro topo da cabeça. Ver se alguma coisa mudou. E aí, aos poucos, vai retomando aqui agora. Vai buscando os sons na tua volta de novo. Mexendo os dedos dos pés e das mãos. Espreguiça se tu precisar. Eu sempre espreguiço. A hora de espreguiçar na live. Eu tenho que fazer uma compilação de todas as espreguiçadas que eu já dei em live. E vai abrindo os olhos e voltando pra cá. Bem-vindo, bem-vinda. Quem quiser mandar uma cidade aí pra eu mandar um abraço, mande. Quem quiser comentar como é que foi o exercício, comente também. Essa nossa... A live, né? A transmissão em si pra quem tá aqui. Eu gosto muito de fazer o ao vivo, porque eu gosto muito da interação e de ir adaptando o conteúdo ao que a gente vai conversando. Eu tenho um roteiro, mas é sempre muito rico as interações que eu tenho com vocês. Então, fica à vontade pra participar e pra compartilhar o que tu quiser por aí. Tua pergunta, teu comentário, enfim. Conta também se é a primeira vez que tu tá me assistindo ao vivo ou se tu já é veterano aqui. Alguns nomes eu conheço. Apertar nos coraçãozinhos também ajuda a gente se manter aqui aparecendo pras pessoas que estão interessadas. E aí, o meu objetivo hoje, nessa live, em que a gente vai falar sobre 10 coisas que nós gostaríamos... É uma live em que eu estou falando por mim, mas eu também tô falando um pouco em nome de algumas das pessoas que compartilharam algumas coisas comigo. 10 coisas que a gente gostaria que todo mundo soubesse sobre saúde mental e burnout. Vocês vão ver que não tem nada técnico. Quer dizer, talvez nas descrições eu vá entrar um pouquinho, mas são coisas muito gerais e que, na verdade, se aplicam pra qualquer coisa. Tem a ver com relações humanas, não tem a ver tanto com entender de saúde mental. Mas que essa experiência acaba nos trazendo um outro significado de humanidade. Então, é importante que a gente amplie isso, multiplique isso. A missão desse episódio é reduzir o estigma sobre a saúde mental e os efeitos desse estigma. Quando a gente fala que ninguém nos entende, a gente não fala que necessariamente a outra pessoa está interessada ou ela está curiosa. É um grito de socorro, praticamente, que é algo que surgiu na live passada, em que eu falei sobre crise de ansiedade e sobre recaídas no processo de recuperação. E apareceu isso bastante, algumas pessoas desabafaram bastante falando sobre isso, como que a gente, no nosso processo de recuperação, no nosso processo de entender o que está acontecendo, Às vezes, quem está na nossa volta, com a melhor das intenções, acaba não tendo tanta compaixão, acaba não nos entendendo e acaba tentando de um jeito meio torto ajudar, mas acaba mais atrapalhando do que ajudando. E eu acho que a gente consegue reunir muito disso, do que atrapalha, porque existem coisas que são bem intencionadas e que não são, não era a melhor coisa para você dizer naquele momento, não era a melhor coisa para se fazer naquele momento, Mas é humano, as pessoas erram, a gente que passa por isso também, quando eu vou tentar apoiar alguém que está passando por isso, eu tento passar por isso e lendo sobre, eu provavelmente faço cagada, eu provavelmente falo algumas coisas mais ou menos assim, mas eu acho que muito do problema que a gente tem pode ser resumido na questão do estigma da saúde mental. Eu vou trazer uma referência de um artigo que se chama Estigma, Preconceito e Discriminação contra Pessoas com Transtornos Mentais, que é da Associação Americana de Psiquiatria. O artigo está em inglês, se tu procurar Estigma, Mental Health, Psychiatry em inglês, provavelmente no Google vai estar lá nos primeiros resultados. E aí, eu quero falar, antes da gente entrar nessas dez coisas, eu quero falar sobre os três tipos de estigma que existem. O primeiro é o estigma público, ou seja, das pessoas em geral, de quem está na nossa volta, o segundo é o autoestigma, e o terceiro é o estigma institucional. Quais são os efeitos desse estigma? A gente, existem dois lados do estigma, por um lado a gente tem os estereótipos e os preconceitos, que significa, por alguém ter ansiedade, por alguém estar passando por um burnout, por ter depressão, bipolaridade, enfim, algum diagnóstico, eu assumo que aquela pessoa é assim, assim, assim. Esses são os preconceitos e estereótipos. E aí, do outro lado, existe a discriminação, que é, porque eu assumo que essa pessoa é assim, eu vou tratá-la deste jeito. E aí, quais são alguns dos estigmas e dos estereótipos mais fortes quando a gente fala sobre saúde mental? Que as pessoas que estão passando por isso, ou que têm alguma condição mais permanente, são pessoas, às vezes, perigosas, que são pessoas imprevisíveis, que são pessoas incompetentes, que, às vezes, são preguiçosas, que não gostam de trabalhar, que não gostam de assumir responsabilidade, que são pessoas irresponsáveis, e que nós somos, nós que temos isso, nós somos culpados pelo que nós carregamos. Então, se eu tenho uma depressão, eu fiz alguma coisa para merecer essa depressão. Se eu tenho uma ansiedade, é porque eu escolhi ser ansiosa. Quem passa por isso sabe que não é uma questão de escolha, né? E aí, um dos pontos que a gente vai falar lá, um dos dez pontos, é justamente sobre, não é falta de vontade, ou de Deus, ou de não sei o quê, é algo que nos acontece, né? Algo acontece com a gente e a forma da gente reagir a isso é essa. Então, a gente tem os estereótipos e os preconceitos, e a gente tem a discriminação. Quando a gente fala do estigma público, a gente tem essa caracterização, até porque, muitas vezes, em novela, em ficção, né? No nosso imaginário, a gente acaba imaginando a pessoa maluquinha, a pessoa não sei o quê. E isso acaba levando para um autoestigma. Esse autoestigma é muito perigoso, porque ele acaba fazendo com que a gente tenha aumento nos nossos sintomas, faz com que a gente tenha menos probabilidade de ir atrás, de pedir ajuda. E aí, quando a gente vai buscar um tratamento, também baixa, reduz a probabilidade de a gente seguir esse tratamento. A gente acaba ficando com uma auto-sensação de que a gente não é eficaz. A gente acaba incorporando esse estereótipo. A gente acaba achando que a gente realmente é responsável, que a gente realmente é incompetente, que a gente é realmente preguiçoso. E aí, isso acaba virando aquela profecia auto-realizável. E isso vai, obviamente, prejudicar qualquer coisa que a gente tenha. E vai prejudicar a nossa condição de saúde mental também. E aí, a gente acaba entrando naquela coisa do por que eu vou tentar? Essas pessoas já não acreditam em mim. Por que eu vou tentar? Então, eu tô aqui pra falar que a gente precisa urgentemente entender, e aí eu trago referências, porque não é só assim, eu acho que a gente deveria, eu não acho que a gente deveria reduzir esse estímulo. Existe comprovação de que ele existe, e de que ele precisa ser derrubado, porque isso gera um impacto visível na recuperação e no tratamento de quaisquer questões de saúde mental. E é muito, muito, muito importante que a gente fale sobre isso. Uma coisa que me incomoda e que às vezes eu vejo, e que eu entendo que existem boas intenções, é o tentar excluir o exterior, como se o exterior não importasse. Não, eu preciso, eu é que preciso estar bem, eu preciso estar resiliente, eu preciso me preparar. É lógico que a gente precisa se fortalecer, e que a gente não pode ficar sempre dependendo da validação do outro. Mas nós somos animais sociais, nós somos afetados pelo outro. Se a gente ficar tentando aqui criar uma armadura contra a rejeição do outro, contra o preconceito do outro, isso vai acabar fazendo que todo mundo fique isolado, porque em algum momento, o outro vai continuar agindo daquela forma, ele vai continuar se safando, porque ninguém diz pra ele que ele não tá agindo, que ele tá agindo errado. E aí, a gente acaba segregando. Fica tu aqui, né? Ficam os barnautados aqui, ficam os ansiosos aqui, e cada um que fique por si. E isso não é saudável pra ninguém. Então, e também um outro ponto que eu acredito fortemente, é que muitas vezes, alguns dos estigmas que a gente tem, alguns dos estigmas que a gente sofre, é justamente por pessoas que têm alguma questão, e têm muita resistência em ver em si os problemas que têm. Então, eu prefiro apontar o problema no outro do que olhar o meu próprio problema. Quando a gente cria um contexto de compaixão, a gente cria um contexto de que, de normalizar as coisas, e de entender que não existe competição de dor, e não existe validação de essa dor é legítima, e essa dor é legítima, todas as dores são legítimas, todo mundo ganha. Quando a gente derruba esse estigma, todo mundo ganha. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Me avisem se eu tô travando, porque às vezes parece que tá travando aqui meu vídeo, mas me digam. Bruno, bem-vindo, Bruno. Primeira live em Curitiba. Lucas também em Curitiba. A Gisselene tá em Vitória. Ni, bem-vinda. A Samy tá dizendo que falam que somos fracos, e a gente escuta isso. E aí a gente acaba introjetando isso, né? De tanto a gente ouvir, a gente acaba introjetando que é isso mesmo. E às vezes não é que a gente escuta alguém falando sobre a gente, mas a gente escuta um comentário de uma pessoa falando sobre um terceiro. E aí a gente já imagina, porque a gente tem uma... Nós temos um equipamento de compreensão muito mais ágil do que a gente imagina. Então se eu escutei o meu pai, a minha mãe, o meu familiar, o meu namorado dizendo, ai, o fulano lá tá se fresqueando. Não sei se fresqueando, acho que fresqueando é coisa de gaúcho, falar, né? Mas se, ah, o fulano lá, ai, olha ali, que preguiçoso, não gosto de trabalhar. A gente já entra numa percepção muito forte de que, ah, se eu me comportar daquela forma, então ele vai achar que eu sou preguiçoso. Então, olha como é importante que a gente realmente tenha um entendimento. Todo mundo, saúde mental não é uma questão de quem passa por questões de saúde mental. Saúde mental é a responsabilidade de todo mundo. Então, é, Samia, a linguagem não verbal também diz muito que às vezes a pessoa, ela quer parecer, ai, não, mas eu sou livre de preconceito. Mas, no silêncio ela fala muito. E aí eu vou já trazer os primeiros pontos, as primeiras coisas com base no relato de vocês. Eu quero agradecer, eu vou dizer aqui só para o primeiro nome das pessoas, mas assim, eu quero agradecer nominalmente quem contribuiu, Lucas, Selene, Alivre, Samia, Sibeli, Ana, Ana, teve duas Anas, Janaína, Bianca, Érica, Carla e Weiner. Muito obrigada por terem contribuído. Algumas dessas pessoas contribuíram várias vezes e achei maravilhoso. usaram esse espaço também para desabafar um pouco. Vamos à lista das dez coisas que todo mundo deveria saber sobre saúde mental. Primeiro, saúde mental é saúde. Aí, nesse artigo da Associação Americana de Psiquiatria, eles também recomendam que a gente faça esse paralelo e essa metáfora da doença física. Se o que está acontecendo contigo, se o que está acontecendo com as suas emoções fosse uma coisa na tua perna ou se fosse uma coisa no teu coração, porque de uma certa forma é essa, uma forma, né? Mas assim, eu não consigo sair da cama, eu estou deprimida, eu estou em depressão, eu não consigo sair da cama. E aí, a gente acha que isso é uma frescura. E se o que tu tivesse fosse um ferimento muito profundo na tua perna, que tu não consegue andar, que tu não consegue sair da cama porque tu não consegue mexer a perna, será que seria mais fácil de tu entender alguém que está passando por isso? Será que seria mais fácil de tu entender uma pessoa que está com um ferimento grave do pescoço para baixo do que na cabeça? É porque a gente não consegue enxergar, a gente não consegue acreditar? Então, a primeira coisa, saúde mental é saúde. até porque algumas questões emocionais têm uma probabilidade alta de se tornarem somatizações depois, que é a famosa psicossomática. Eu guardo o sofrimento durante tanto tempo, eu guardo essa angústia durante tanto tempo que ela acaba se tornando uma dor de garganta, ela acaba se tornando uma infecção, o estresse quando acumulado ele acaba reduzindo a nossa imunidade. Então, quando a gente não está bem emocionalmente, a gente não está realmente essa dicotomia entre saúde mental e saúde física e é importante também, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo já sabe, mas quem não sabe, a questão da dicotomia de saúde física e mental, como corpo e mente sendo coisas separadas, é uma questão, é uma forma de enxergar o corpo, uma forma ocidental. É a abordagem ocidental que a gente definiu que uma pessoa vai cuidar da cabeça e uma pessoa vai cuidar do pescoço para baixo. só que a gente já tem verificado que na verdade existem nervos pelo corpo inteiro, existem determinações nervosas, existe sim uma ligação em que o cérebro ele está conectado obviamente com o corpo inteiro em que não é tão simples assim, a coisa não é tão dividida assim. Então, como é difícil a gente fazer com que as pessoas entendam que uma depressão e uma infecção um apendicite um problema na vesícula né? E aí eu convido quem está assistindo a se perguntar assim, seria mais fácil eu pedir um afastamento por um problema na vesícula ou por uma depressão? porque se isso é o que está acontecendo então existe muito estigma aí e aí pode ser qualquer um desses três ou os três todos nós temos um pouco dos três do estigma público igual ao estigma e o estigma institucionalizado o estigma institucionalizado acontece quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego e aí eu não posso dizer que eu tive burnout porque senão eu não vou ter um emprego e já aconteceu ou quando a pessoa volta do burnout e aí ela não tem mais acesso a algumas oportunidades ou as pessoas começam a tratá-la de um jeito que não é necessariamente um jeito melhor né? ou que espera que eu acabei de voltar de licença e então tudo está bem né? eu não preciso acomodar nada está tudo certo então o primeiro convite que eu faço para vocês é fazer sempre essa reparação se fosse a perna se fosse o braço se fosse o ouvido se fosse o nariz se fosse o pulmão se fosse a vesícula né? se o que não te tira da cama se você não consegue sair da cama fosse um problema físico do jeito ocidental que a gente que a gente vê que é pescoço para baixo o que que aconteceria né? existe aí dentro do autoestigma existe uma coisa muito forte da gente achar que a gente mesmo está criando sintoma e isso é muito triste acho que é essa a palavra é triste a gente achar que a gente mesmo estaria fabricando algo como se aquilo fosse mentira é uma falta de confiança tão grande na gente mesmo que outras pessoas tem na gente e que a gente tem na gente que a gente não consegue nem acreditar que a gente mesmo está sentindo aquilo então se tu que está assistindo aqui está assistindo por indicação de alguém que está passando por isso meu primeiro pedido encarecidamente seria confiar nessa pessoa procurar confiar nessa pessoa essa questão da confiança é uma coisa muito muito forte e acaba se tornando uma profecia autorealizada segunda coisa é que a nossa dor não é frescura e não é mimimi eu li um post de uma antropóloga uma vez que ela disse que mimimi é a dor do outro que a gente não consegue sentir tudo que a gente não sente na gente e que a gente não tem capacidade de ter empatia a gente acha que é mimimi então se aquela dor não é tua ela não está se tu não é um profissional de saúde mental e se aquela dor não é tua tu não está no papel de julgar aquela dor tu não está no papel de opinar sobre ela não está à tua disposição para que tu diga o que tu para que tu julgue se aquilo realmente deveria ser naquela intensidade ou não não é o teu papel é na tentativa de ajudar as pessoas a gente às vezes tenta resolver o problema do outro e muitas vezes a gente só precisa da presença quando eu tenho as minhas crises quando eu tinha as minhas crises vamos colocar no passado quando eu tive as minhas crises de ansiedade quando eu estive deprimida enfim a coisa mais importante que o meu namorado fez foi estar do meu lado ele não me disse nenhuma frase de efeito ele não me sabe assim ele não leu ele não recitou um poema ele estava ali e por ele estar ali e ele simplesmente me perguntava o que eu posso fazer como é que eu posso ajudar mas ao mesmo tempo ele também via que às vezes era melhor só ficar na dele ficar quietinho entender que às vezes o melhor é só estar ali porque quando tu tá ali e tu não tá tentando resolver tu demonstra pra pessoa que tu não tá achando que tu sabe resolver a vida daquela pessoa é melhor do que ela mesma então é muito interessante o quanto a gente acha que a gente sabe como resolver a vida dos outros e não é verdade então a dor de uma outra pessoa quem melhor sabe sobre intensidade sobre o que fazer é aquela pessoa tu pode estar ali como uma presença tu pode compartilhar alguma coisa que tu tenha visto enfim mas não te coloca no papel de decidir o que aquela pessoa deve fazer porque isso não vai ser bom pra ninguém terceiro antes de eu ler o terceiro eu quero dar um oi aqui pro Alexandre Mota meu querido boa tarde bem-vindo pra Alessandra tava meio sumida voltou amo ela querida um beijo yoga cura para burnout sexta-feira tem burnoutados anônimos eu já vou aproveitar aqui eu vou ler mais um eu vou chegar no terceiro no terceiro dos dez aqui e aí eu vou fazer os reclames da Tia Carol porque ela eu cheguei chegando nessas lives dessa temporada que é só só lasqueira então o primeiro é saúde mental é saúde segundo a nossa dor não é frescura não é mimimi e o terceiro não é falta de força de vontade não é energia negativa não é falta de Deus entra nesse ponto que eu tava falando antes da gente querer resolver a vida dos outros a gente não precisa olha que mais fácil que fica a gente não precisa resolver a vida de ninguém a gente precisa cuidar da nossa minha psicóloga me falou uma vez Carol cada um de nós tem a sua mochilinha a gente carrega a nossa mochilinha tu não precisa te preocupar com a carregar do outro entendeu se o outro tá precisando de apoio tu vai ali e fica do lado dele mas tu não precisa carregar a mochila dele a mochila é dele e tá tudo certo ele tem ferramentas ele vai conseguir carregar porque tu precisa estar ali se a pessoa precisa se a pessoa precisa de ajuda enfim tu precisa estar ali mas não necessariamente tu precisa ensinar pra ele não tu coloca nesse braço nesse braço tem que ser atrás tem que ser desse jeito isso é algo que ferra o rolê voltamos entrou o Thiago ferrou a minha live terceiro item que eu tava dizendo não é falta de força de vontade não é energia negativa e não é falta de Deus o que isso quer dizer? que a gente não escolheu estar assim a gente não quis estar assim e muitas ainda bem assim que muitas figuras religiosas e muitas figuras espiritualizadas elas como é que eu vou dizer? esqueci a palavra elas indicam elas encaminham as pessoas que estão passando por algum nível de sofrimento elas encaminham para um psicólogo encaminham para uma terapia porque entendem que por mais e aí vai da religiosidade de cada um né por mais onipotente onisciente onipresente onipresente oniprido ainda nós temos que contar com medicina ciência e coisas que estão aqui que tem comprovação de que funcionam e que podem efetivamente nos ajudar eu ouvi uma pessoa religiosa um dia falando que Deus coloca o psicólogo na tua vida ele não faz ele não te faz passar por esse problema sozinho assim como se tu tivesse aí a gente volta para a comparação se tu tivesse com um rombo na tua perna tu ia rezar para isso passar? quer dizer tu ia mas tu também ia no médico né tu ia levar o tercinho ia lá e ia dizer meu senhor olha só eu estou com isso aqui vou fazer os reclames da tia Carol quero saber aqui como é que vocês estão se tem mais alguma coisa que vocês diriam também reclames da tia Carol de hoje a gente tem dois podcasts um perfil e dois convites que tem a ver comigo eu vou tirar esse filtro que eu acho que ele está dando um pode ser que fique deixa eu ver vou trocar de filtro tá gente não esse aqui não ficou bom deixa eu ver o da Isa será que ficou bom? eu estou achando que está travando um pouco dica da psia respeito ao processo eu não quero eu não quero eu não quero eu não quero cílios postiços desculpem tá eu vou ficar com esse filtro aqui porque não está tão ruim porque o outro eu tinha a sensação de que estava travando mas vocês me avisam aí que está tudo certo não sei se eu gostei muito desse mas eu vou manter nesse aqui por enquanto reclames da tia Carol vou mudar o filtro porque é reclames da tia Carol se tu quiser anunciar compartilhar alguma coisa que eu fale aqui durante as lives nesse intervalinho comenta aqui no ao vivo comenta na descrição do vídeo comenta no post ou me manda uma mensagem que a gente que a gente desenrola obrigada Alessandro olha o filtro que eu botei a pessoa falando uma coisa super séria coloca um filtro de gato que nem o advogado aquele que vira um gato enfim primeira dica da tia Carol primeiro reclame da tia Carol é uma dica super aleatória de um podcast que chama que na verdade o podcast se chama Hoje Tem que é da Leila Germano e eles tem vários a Paty disse que é para tirar o filtro vou tirar o filtro eu não sei onde é que tira o filtro porque aqui só aparece ai eu acho que eu tenho que até não mas daí eu tenho todo desculpa gente segura aí eu tô que nem o advogado aquele ai pronto tirei filtros ok hoje tem é um podcast da Leila Germano e aí um dos quadros cada ela tem diferentes quadros que são episódios com temáticas diferentes e um deles chama Fofoca na Calçada para quem quer puro entretenimento é só entretenimento não tem nada de útil tá gente é só assim é recomendo lá no Spotify tu encontra ou aqui no Spotify se tu estiver escutando o podcast segundo podcast ai ai a Alessandra tá dizendo que eu já fico linda sem filtro obrigada gente melhorou né aquele filtro eu acho que é um filtro antigo e provavelmente tá dando bug segundo podcast é o Slow Talks e ai esse é um pouquinho mais edificante com a Ana Paula Fragosa e a Giovana Goffiori elas falam sobre uma filosofia slow que é de ter o seu próprio ritmo e não ficar tão ansioso com o bafafá do mundo e ai elas falam sobre como gerir o negócio gerir a comunicação gerir o marketing né para pessoas que são empreendedoras como levar isso de uma forma um pouco mais leve e mais estratégica eu tô escutando o episódio sobre fazer um marketing tão bom que tu não precisa te esforçar para vender e é muito bom para quem é autônomo até para quem trabalha com marketing ou para quem é autônomo eu super recomendo e ai o perfil que eu não sei se ela tá aqui ou não que é o perfil da Ana que é o perfil lettering da Matos eu vou colocar aqui depois eu vou deixar nas descrições lettering lettering da Matos lettering ponto da Matos com dois t's a Ana Matos ela tem usado o lettering como uma terapia para recuperar-se do burnout eu conheço ela já há um tempo ela comprou meu livro tá ali a Ana maravilhosa sigam o perfil dela confiram o perfil dela ela tem feito os letterings como uma forma de ressignificar o seu processo e tem ajudado muito tem sido um processo muito terapêutico para ela e os letterings estão maravilhosos apoiem o trabalho dela que é realmente maravilhoso e último convite último convite que eu quero fazer é by Carol no dia 30 que é a quinta da semana que vem eu vou tá apresentando um webinar que o tema vai ser como a geração burnout vai reinventar a relação com o trabalho eu compartilhei ontem um artigo na folha ilustrada sobre um livro que fala sobre os millennials sendo a geração burnout porque estatisticamente nós mais da metade de nós estamos sentindo sintomas de esgotamento profissional principalmente no pós pandemia e aí eu vou falar sobre como que muitas de nós estamos vivendo uma relação abusiva com o nosso trabalho como é que a gente pode endereçar isso e como é que a gente pode reconstruir a nossa relação com o trabalho individual e coletivamente vai ser na quinta que vem dia 30 de setembro meio dia e meio horário do Brasil 5 e meio horário da Holanda no link da minha bio ou em carolmulters.com barra webinar tu pode te inscrever gratuito e esse webinar ele é uma como se fosse uma abertura aberta é uma aula aberta para o curso o trabalho a gente precisa conversar que a segunda turma vai começar no dia 14 de outubro as aulas são entre a 1 e as 3 da tarde horário do Brasil 5 e 7 da noite horário da Holanda porque a gente vai mudar de fuso horário aqui em outubro carolmulters.com barra curso tem todas as informações o objetivo desse curso é fazer com que nós individual e coletivamente porque vocês sabem que eu gosto de fazer as transformações individuais e coletivas porque senão nada se sustenta que a gente consiga repensar a nossa relação com o trabalho criar uma fundação sólida para que a gente consiga trabalhar melhor contribuir para o mundo de uma forma mais significativa sem precisar se esgotar e repensar o que a gente acha que sabe sobre produtividade são 4 aulas ao vivo no Zoom no link da minha bio e em carolmulters.com tem todas as informações se alguém quiser saber mais também me manda mensagem me manda e-mail hello.carolmulters.com e estamos aí voltamos mais um golinho do café olha aí Andreia e Ana já estão se conhecendo a arte tem me reconectado demais com a minha identidade maravilhoso agora acho que estamos melhor sem filtro não vou mais usar filtro gente já agora que a Alessandra disse que eu sou linda sem filtro conheço a Alessandra eu não vou nem dizer quantos anos está Alessandra mas eu conheço ela há muitos anos vizinha lá dos meus pais lá de Barba Sena vou colocar o microfone aqui de novo vamos aos itens saúde mental é saúde a nossa dor não é frescura aprendi com a minha psicanalista a gente repete porque quando a gente repete o negócio entra entendeu saúde mental nossa dor não é frescura não é falta de força de vontade não é energia negativa e não é falta de Deus quarto o processo de recuperação não é simples e não é linear não é assim tomei o remédio fui não sei quantas vezes na terapia puff passou olha aí melhorou não é assim que funciona meu Brasil meu mundo não é assim eu tive que mandar uma mensagem para um cliente agora mais cedo que me cortou o coração porque eu tive que dizer para ele eu gosto muito de ti eu gosto muito da tua empresa e eu acho maravilhoso o que a gente está fazendo juntos porém por eu ter te conhecido quando eu estava trabalhando na empresa onde eu burnoutei eu ainda estou tendo sintomas de estresse pós-traumático ao falar contigo por mais que tu seja uma pessoa maravilhosa e infelizmente eu não posso mais trabalhar contigo e isso que eu estou bem isso que eu estou conseguindo fazer coisas isso que eu tenho que eu tenho energia para trabalhar então algumas coisas se às vezes a gente acha que está melhor numa coisa e a outra é um grande eu tenho um amigo que é gerente de projetos ele dizia que cuidar de uma certa equipe da empresa era como segurar dez chinchilas no colo a gente está com os chinchilas aqui tudo daqui a pouco um salta sai correndo aí a gente se baixa para pegar o chinchila e aí derruba três aí pega os três e outros quatro caem impossível a vida mais ou menos é que nem segurar dez chinchilas e com questão de saúde mental é pior ainda porque quando a gente acha que a gente conseguiu liberar um sintoma que a gente conseguiu agora isso aqui eu já entendi já sei de onde veio já consegui medicar ou tratar ou enfim passar por isso atravessar isso e aí vem uma outra coisa que fica mas onde é que veio esse negócio que eu não sabia que tinha aqui e é assim tem dificuldade em aceitar que não é linear diz o Samy quando tem crise me sinto derrotada eu acho que tu já deve ter assistido Samy mas eu recomendo que tu assista a live da semana passada sobre crise e recaídas essas recaídas elas são parte mesmo e eu mandei uma newsletter hoje falando sobre o voltar ao normal e é uma newsletter bem longa quem quiser me manda mensagem também que eu encaminho enfim e eu sentei pra escrever e saiu eu ia escrever sobre outro tema nada a ver com isso e acabou saindo esse voltar ao normal a gente a gente se prende muito né em quem a gente era em quem a gente achava que era antes e a gente fica tentando voltar pra ser essa pessoa em algum momento a gente consegue parar e se dar conta que aquilo não vai mais voltar e é triste né tem um luto envolvido de que aquela pessoa não existe mais aquela situação não existe mais mas isso nos liberta pra que a gente consiga daqui pra frente e quando a gente tem uma recaída a gente começa a entender que eu já tenho mais ferramentas pra lidar com isso talvez eu tenha tido sintomas muito parecidos de muito tempo atrás mas hoje eu já consigo lidar de uma forma diferente eu tive crise de ansiedade mês passado num nível que eu não tinha fazia dois anos e eu cheguei num lugar de me sentir uma merda e de pensar meu Deus não serviu pra nada esses dois anos mas depois a razão vem a gente respira medita se coloca de novo num lugar seguro num ambiente numa segurança interna psicológica e se dá conta não sou mais a mesma de dois anos atrás muita coisa é diferente quem as pessoas que são super gentis que ficam me elogiando vão dizer ah porque escreveu o livro porque fez isso porque eu falei e realmente deu pra fazer muita coisa e vocês também que estão assistindo comecem a olhar pro que vocês conseguem fazer e não porque vocês estão deixando de fazer quer dizer é importante olhar também mas dar mais peso e dar mais valor porque tu tá conseguindo fazer porque isso é o tipo de coisa que a gente se desliga que a gente se desconecta e que às vezes a gente olha e o outro espera que a gente faça ABCD e a gente não tá conseguindo fazer aquilo a gente se sente uma merda então é o propósito dessa live é fazer com que de duas dois coelhos numa caixa d'água só né a gente ao mesmo tempo olha pra essa estigmatização endereça essa estigmatização mas eu também quero lembrar que obviamente quanto mais autoconsciente a gente tá quanto mais a gente se cuida a gente começa também a não se importar tanto com o que o outro tá falando com o que o outro tá pensando por que que a gente por que que nos dói tanto quando alguém chama a gente preguiçosa quando alguém cobra a gente quando a gente tá frágil porque porque a gente tá frágil e aí aquele comentário ele vai ter é que nem como se tu tivesse feito um arranhão assim feito uma bruise um ai tivesse feito um ferimento tá um corte e uma pessoa vem enfia a mão ali ou coloca álcool ali se tu tivesse com a pele né imagina que tu tá com a pele assim normalzinha alguém coloca álcool em cima não dá nada agora se tem um corte profundo né se tem um arranhão dói um pouquinho se tem um corte profundo dói um monte então essas duas coisas a gente precisa fazer dizer pras pessoas isso aqui dói e se preparar pra que a nossa ferida cicatrize pra que se porventura alguém tentar nos machucar não doa tanto mas são duas dois movimentos não é um só entende não é só esperar que a outra pessoa deixe de nos machucar e não é só a gente se preparar as duas coisas tem que acontecer e obviamente isso é muito mais complexo né a Ana tá dizendo aqui tem gente local que me faz sentir na época do trabalho não consigo ainda estar perto não fico não vou no local exemplo algum bairro com certeza Ana a psicóloga que me tratou aqui na Holanda eu tive várias várias psicólogas é um time inteiro gente de profissionais pra ajudar numa recuperação e ela fala uma coisa muito interessante que é da gente reunir histórias de sucesso tanto que no curso no trabalho a gente precisa conversar na última aula eu promovo dois exercícios eu falo sobre propósito um monte de utopias um monte de coisa e aí no final eu proponho dois exercícios que o primeiro é tu escrever um case de sucesso da tua vida profissional e tu escrever o teu manifesto profissional e eu cuido pra que a gente faça primeiro case e coloco de uma forma que se tu quiser fazer vinte cases que é um formato que depois tu pode replicar quantas vezes tu quiser mas é importante que a gente treine o nosso olhar para as histórias de sucesso e que a gente entenda que são pequenos passos não é sabe é sempre assim são os pequenos passos então não fazer quando a gente sente quando a gente não sente bem pra fazer e aí quando conforme tu vai te fortalecendo tu vai um pouquinho a Alessandra tá dizendo quando falo das coisas que deixamos de fazer seria até andar de bicicleta e olhar a natureza a mente se abre o dia fica mais leve é isso aí a Debbie acho que é Debbie minha psicóloga me mandava escrever uma pequena conquista por dia pra quando eu tivesse mal olhar o histórico e o quanto que eu já tinha conseguido eu tenho aqui gente isso aqui ó isso aqui eu fiz tem três anos já é um monte de papelzinho com coisas legais que aconteceram na minha vida que eu fiz bem parecido com isso Debbie ó escrever e mudar uma crença minha sobre estar doente 18 de novembro de 2017 eu nem me lembrava disso o poder da escrita é esse a gente guarda e pode constar sempre que quiser isso eu acho maravilhoso então vamos lá processo de recuperação não é simples e nem é linear então não é porque eu tô bem hoje que eu vou estar bem amanhã e isso é algo que todo mundo precisa entender mas é a gente vai a gente vai aprendendo a gente vai voltando e a gente vai se adaptando é um ajuste de expectativa que precisa ser feito quinto não somos fracos nem preguiçosos não somos fracos não somos preguiçosos não é fraqueza não é preguiça é outra coisa eu tenho uma live que eu falo sobre o ciclo do estresse é uma live do ano passado o estresse ele é uma resposta fisiológica do corpo ele não é uma resposta racional escolhida eu não fico deitada sem conseguir sair da cama porque eu não quero é porque eu não consigo e depois quem quem tá mais frágil agora assistindo talvez não consiga diferenciar porque a gente não porque e eu entendo que seja difícil a gente estar com pessoas que estão passando por isso porque a gente não consegue imaginar como é que é porque alguém que fica deitado na cama que tu pensa tá mas é só levantar mas não é assim como depois que a gente consegue levantar a gente olha e pensa assim nossa como é que eu não conseguia sair antes quem não consegue pensa assim eu não tenho como não existe possibilidade porque existem coisas físicas existenciais psicológicas emocionais fisiológicas acontecendo então a gente precisa se acolher neste momento dar um pequeno passo o pequeno passo possível pequeno passo possível é isso porque em alguns momentos tem a história da Liz Gilbert que eu conto sempre que ela tava em depressão e aí um dia ela ficou com o pé só no meio da sala foi o passo que ela conseguiu dar literalmente e eu não tô dizendo que é pra tu ficar deitado eu tô dizendo que é pra tu não te sentir mal se o que tu precisar naquele dia for ficar deitado vivendo com burnout a fadiga tem dia que acaba comigo e é isso né é e em outro e tu vai descansar e no outro dia tu vai acordar e vai tá bem né não é preguiça a gente fez muita coisa por muito tempo a gente extrapolou os nossos limites durante muito tempo tem um psicólogo que tem uma abordagem bem radical sobre saúde mental ele é contra diagnósticos e tem várias coisas que eu ainda estou refletindo sobre entendendo abordagens diferentes em saúde mental mas uma das coisas que ele fala que eu acho que é muito valiosa é que quando a gente fala sobre saúde mental a gente não tem que fazer a pergunta que tu tem a gente tem que fazer a pergunta o que aconteceu contigo porque e eu falo muito isso sobre o burnout se eu estivesse num ambiente que não fosse abusivo tóxico se eu não tivesse crescido numa cultura que glorifica tanto o trabalho eu não teria adoecido talvez eu tivesse tido outra coisa mas eu não teria adoecido então o que faz com que a gente sofre o que faz com que a gente chegue nesse ponto não é que a gente não é algo tem questões individuais que obviamente que são que interferem mas é algo também que acontece com a gente que aconteceu com a gente tem essa frase muito conhecida não sei de quem é essa frase mas virou meio que provérbio sobre o burnout que o que o Lucas colocou ali que o burnout não é ser fraco é alguém que foi forte por muito tempo e chegar nesse ponto de fazer de conta que estava bem quando não estava bem sexto cobrar não ajuda a gente não precisa de um empurrãozinho a gente não precisa de um empurrãozinho ai mas eu estou ai ele precisa entender falei pra ele que ele precisa entender a nossa autocobrança interna já é tão grande que não tem nada que tu vai dizer que vai ser pior do que algo que já tenha passado na nossa cabeça só que se tu fala comprova algo muito ruim que a gente pensa sobre a gente a gente não precisa de um empurrãozinho a gente precisa descansar a gente precisa se entender e a gente precisa se permitir andar o tamanho do passo que dá pra dar na direção que dá pra dar um dia a gente vai conseguir dar um passo pra frente um dia a gente vai precisar dar um passo pra trás um dia a gente vai dar um passo pro lado e assim é a vida e assim é esse processo quem dera a gente pudesse foguete sem ré não é assim não é assim isso não é orgânico isso não é natural e cobrar gente não ai não me responde ai tem que responder gente ai eu volto aquilo que eu falei antes sobre muita muito do que a gente escuta desse preconceito desse estigma são questões mal resolvidas dessa pessoa que ela tá jogando na gente e é muito importante que nós que estamos aqui entendamos isso ai mas tu precisa me responder não olha só meu amigo minha amiga se tu está demandando que eu tenha um contrato de exclusividade contigo então eu não sei se a gente tá na mesma relação entende? devemos aprender que não somos todo tempo forte somos metamorfose sempre devemos rever nossos princípios e renovar nossas verdades dentro de nós para que possamos nos ver fortalecidos no caminho muito bom Alessandra é isso mesmo sétimo conseguir fazer algo por hobby não significa estar apto para voltar ao trabalho ué como assim Carol? mas se a pessoa consegue guardar um negócio ela consegue trabalhar se a pessoa consegue ir no centro e numa loja se ela consegue ir no mercado ela consegue trabalhar não meu senhor não minha senhora não meu querido não meu consagrado é diferente quando aqui eu tô falando bastante aqui focado em burnout e em outras questões também mas o fato de eu estar apta a lidar com um tipo de estresse não significa que eu esteja apta para lidar com qualquer tipo de estresse muito menos o estresse que me derrubou é outra história meu amigo minha amiga meu consagrado meu bem meu xará outra coisa esse é um dos equívocos mais danosos que existem porque o que acontece eu tinha medo de sair na rua porque eu achava eu tinha só um colega que morava na mesma cidade que eu quando eu tive o burnout aqui na Holanda eu pensava assim se ele me ver caminhando na rua ele vai achar que eu tô bem e se ele achar que eu tô bem ele vai querer que eu volte a trabalhar e eu não tô bem pra voltar pra trabalhar ainda só que aí com isso eu fazia dois disserviços eu me sentia culpada eu não entendia como funcionava né e eu retardava minha recuperação porque caminhar faz bem fazer um hobby faz bem encontrar pessoas faz bem esse tipo de coisa ajuda na nossa recuperação e aí o medo da opinião do outro faz com que a gente se isole faz com que a gente não faça as coisas que a gente sabe que são boas pra nós então um esclarecimento muito importante e eu agradeço muito a todo mundo que contribuiu porque todos esses são pontos muito, muito, muito importantes eu conseguir fazer uma coisa não significa que eu consigo fazer qualquer coisa eu estar apta a conversar com os meus amigos não significa que eu estou apta a conversar com o meu chefe a relação é diferente a interação é diferente o nível de estresse é diferente eu falei pra vocês agora eu interagi com uma pessoa maravilhosa mas que me trouxe gatilhos de estresse pós-traumático de coisas que eu estou tratando há mais de 5 anos e eu tive que parar esta relação em função disso e então e isso não quer dizer que eu não possa fazer uma live ai mas ela está fazendo live como é que ela não consegue falar com ele é diferente é diferente vocês que estão aqui não tem não me trazem uma memória de algo que dentro da minha cabeça parece que está acontecendo agora a relação que eu tenho com vocês é diferente a forma como eu estou me colocando aqui é diferente e é muito importante que a gente entenda que situações diferentes são diferentes live histórica Lucas obrigada querida oito algumas mudanças externas são sim necessárias para a nossa saúde mental essa eu tenho vontade de chegar com uma bazuca vocês veem que o meu nível de pistolice foi aumentando durante os itens né porque assim existe um eu entendo que exista a tal da coisa da resiliência tá acho que acho que ok acho que beleza que pensar na resiliência questão da resiliência vai beleza agora não dá pra negar que o externo influencia o interno se eu não tivesse saído do país o meu processo teria sido muito diferente eu não sei nunca saberemos se teria sido melhor ou pior o que eu sei é que eu não conseguia andar na rua e aqui eu ainda conseguia e então eu não tô dizendo que vocês têm que sair do Brasil mas se quiser também pode porque a coisa aí também tá complicada mas que a narrativa de que a gente tem que estar disposto a passar por qualquer coisa e que a gente tem que enfrentar qualquer coisa porque isso nos faz fortes é uma narrativa de quem quer que tu continue suportando porcaria é uma narrativa de quem quer que tu suporte abuso assédio é más práticas coisas antiéticas não é isso que nós queremos eu não tô dizendo pra ah não gostei daqui vou pra lá vou pra lá vou pra lá e se quiser também pode entendeu a vida é tua tu faz o que tu quiser a questão é a gente tem uma dificuldade muito grande de deixar pra trás uma situação porque a gente acha que a gente é fraco se eu deixar pra trás aquela situação só que o deixar pra trás essa situação é o que vai te salvar muitas vezes eu quero que quem tá aqui que já passou por burnout me diga se dentro do seu quadro dentro dos eventos que culminaram no seu adoecimento teve ou não teve prática abusiva só escreva sim ou não ou coloque o coraçãozinho e aí eu vou contar pra quem tá assistindo ou pra quem tá ouvindo aqui a gravação e eu vou dizer por favor coloque aqui que eu quero saber para comprovar a minha tese ao vivo porque já tem artigo que fala sobre isso tá tem uma figurinha que diz não gostou me refuta com o artigo científico já tem artigo científico que demonstra que pessoas que passaram por burnout tem uma probabilidade muito alta de ter passado por abuso assédio sim sim olha ali então por que que tu vai voltar pra um lugar que te assediou por que por que que tu vai aceitar isso existe um nível de até onde aceitar sim 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 muitas vezes eu não entrava no insta porque eu não queria que ninguém soubesse que eu estava achasse que eu estava pronto pra voltar ao normal isso é muito complicado mostra porque a senhora está me dando tanto tapa na cara bem vindo a Deve desculpa eu não sou da pedagogia do tapa na cara tá gente sim 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 coraçãozinho sim tá então a gente precisa mudar o externo sim só a resiliência ah não vou mentalizar eu vou pra dentro do banheiro vou mentalizar gente eu fiz isso eu fiz isso eu ia no trem em 40 minutos escutando meditação um lei da atração do não sei o que eu vou atrair um dia bom eu vou atrair que ninguém vai me dizer que eu sou incompetente eu vou atrair que eu não vou ficar com febre no meio de uma reunião eu fiz isso os que se imaginar de trabalho interno eu fiz chegava lá e as pessoas continuavam sendo escrota não tem o que fazer não tem o que fazer entendeu eu não posto nada da minha vida particular por uma simples foto podem achar que eu já estou bem a isso de postar coisas gente eu tenho cada história de foto de instagram nexada em processo segundo minha terapeuta criamos dependência emocional com as pessoas no trabalho é um relacionamento abusivo por isso que acho que inconscientemente queremos voltar não aceitamos o verdadeiro mal que nos faz muito bom Bianca excelente observação excelente é uma meio que uma síndrome de estocomo eu prefiro o mal conhecido do que o desconhecido mas a gente não precisa né nono já estamos aqui há mais de uma hora as lives agora vão ter uma hora e meia só eu falando aqui vocês que lutem não somos uma decepção eu vou deixar essa frase a pessoa abusiva está nos processos de ser minha irmã é isso aí não somos uma decepção a Andrea está falando aqui sobre o processo dela que é um advogado realmente o advogado dela eu sei quem é e é uma referência em defender pessoas que estão passando por burnout e que ele aconselha a não postar coisas em redes sociais enfim e eu tive uma um processo que acabou não acontecendo porque tudo que podia dar errado deu errado no meu processo todas as práticas podiam ser mal feitas foram mal feitas no meu processo e eu foi uma grande libertação e eu sou outra pessoa desde o momento que eu não estou dizendo que ninguém tenha que fazer isso tá eu decidi que eu ia deixar para trás porque me custava muito me custava demais me custava dinheiro me custava tempo energia e saúde me custava demais e o motivo pelo qual eu estava ainda me agarrando naquele processo era justamente porque eu não queria ser uma decepção para minha família para as pessoas que estão comigo eu não queria ser a pessoa que chegou lá e depois perdeu tudo só que eu não sou a pessoa que chegou lá e perdeu tudo eu sou a pessoa que se arrebentou trabalhando que acreditou numa promessa que foi passada para trás e que está se reconstruindo e que nisso tem muitas dificuldades e que nisso está lutando com a forma como o mundo recompensa e como o mundo nos enxerga mas ainda assim eu não acredito que hoje eu seja uma decepção mas eu sei que por todos os estigmas que a gente já viu mais cedo por todos os preconceitos que a gente tem seja muito natural que a gente caia nesse lugar e eu convoco quem está assistindo traga na terapia isso porque muitas vezes é algo que está lá assim está muito 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 profundo a sensação de que a gente é uma decepção e quando a gente consegue se libertar disso a gente a gente fica muito mais leve e a gente consegue fazer as coisas a gente consegue ir pelo mundo e a gente consegue realizar e contribuir e ser a gente esse medo nos paralisa demais e ele não precisa e eu aprendi quando eu não conseguia fazer nada que as pessoas que importam na minha vida e algumas delas estão nessa live e outras pessoas estão na sala e não sabem nem o que é uma live essas pessoas não saíram correndo e por elas as coisas valem a pena o resto acho que bem entender de mim quer ser e eu recomendo esta filosofia de vida para vocês também ou quem quiser quem não quiser também tudo bem último nós não somos máquina para descartar quando não produzimos eu tenho uma live eu vou fazer vários links com lives eu tenho uma live sobre a sociedade do cansaço fala sobre isso sobre esse valor que o nosso mundo dá para o trabalho o valor que o mundo dá para a produção para a produtividade para o trabalho produtivo o nível de valor que a gente dá para o trabalho produtivo é inversamente proporcional ao trabalho reprodutivo ou ao trabalho do cuidado que a gente tem tanto com a gente quanto com o outro o não fazer nada que a gente normalmente acha que a gente não está fazendo nada principalmente quando está afastado é trabalho interno é trabalho a não ser que tu realmente esteja olhando para a parede tu está sempre fazendo alguma coisa é só uma questão de ajustar essa tua narrativa e é muito triste que a gente vive um tempo em que nós somos nós somos tidos como máquinas que ah, ela não vai mais fazer aquilo naquele nível naquele tempo cobrando aquilo tchau é uma pena mas eu tenho o webinário na semana que vem que é como a geração burnout vai redefinir a relação com o trabalho porque eu acredito muito que com base em toda essa dor que a gente está passando com base em todo esse sofrimento que nós estamos coletivamente enfrentando vai sair sim algo muito positivo e as próximas gerações já estão entendendo que não é sobre isso e que não está tudo bem e que nós não somos o que a gente produz que a vida é bem mais que isso e está sendo muito legal de ver essas pessoas esses jovens que eu tenho TikTok que eu sou jovem eu vou fazer 34 anos amanhã a propósito vai ser meu aniversário amanhã mas eu sou jovem eu tenho TikTok e eu vejo que existe um outro nível de conscientização que já está vindo e que quem tem empresa quem se prepare porque não vai o que a gente sofreu quieto e adoeceu o que a geração anterior da nossa sofreu quieta e morreu do coração as próximas não vão sofrer quieto vocês que aguardem o Lucas está pedindo para indicar se os que me ajudaram no burnout Maria Amélia Jäger é minha terapeuta eu vou te passar depois Lucas eu até eu quero fazer um um conteúdo sobre isso mas eu vou te passar alguns alguns arrobas e alguns alguns nomes se alguém quiser também me pede na DM que eu conheço bastante psicólogas a Isabela Mitterer só que ela está sem horário porque eu indico ela para todo mundo agora ela está sem horário inclusive quem for psicóloga e quiser que eu indique chama nós que a gente que a gente conversa meus queridos e minhas queridas muito obrigada pela presença de vocês Alessandra obrigada por ter estado aqui Ju não é à toa que o Obama me segue no Twitter porque sim o Obama me segue no Twitter quem quiser fazer a verificação de fatos a checagem de fatos vai lá no meu Twitter e vai ver Carol Milters e realmente o Obama me segue e é realmente uma das minhas grandes conquistas é que o Obama me segue meus recados finais fico muito feliz que essa live tenha sido muito boa para vocês eu me senti muito bem gostei de ter feito sentada aqui acho que foi uma coisa mais menos palestrinha assim mais conversa com vocês a gente precisa falar mais sobre isso que está acontecendo a gente precisa falar mais sobre o sofrimento psíquico e sobre questões de saúde mental falar abertamente quem tem a oportunidade o privilégio de falar sobre isso que fale porque existem muitas pessoas que não tem opção de falar sobre isso então a gente que consegue falar sobre isso que tem opção de falar sobre isso a gente tem a responsabilidade de falar sobre isso em nome de quem não pode a gente precisa normalizar o processo do tratamento o processo da recuperação assim como qualquer outra coisa a pessoa fazer uma cirurgia de vesícula complica a pessoa ficar mais uma semana no hospital não acontece isso acontece porque que quando a pessoa tem uma recaída de uma depressão ela acha que a culpa é dela né equalizar o mental e físico exatamente isso que eu fiz agora sempre pensa tá e se fosse pega pende-se vesícula pega um órgão aí que a gente não usa o baço se fosse o baço né que opinião que eu teria sobre isso e aí tu vai vendo como a gente tem dois pesos e duas medidas compaixão consigo mesmo e compaixão com quem passa por isso a compaixão é uma prática a gente a gente nasce compassivo e a gente vai perdendo isso pelo caminho porque a gente acha que ser compassivo vai ser fraco e aí vários absurdos que a gente aprende e aí que a gente pode desaprender a vontade ser compassivo vai ser muito forte então conseguir entender que o outro tem um jeito diferente de ser de ver o mundo e de acreditar as coisas e dizer tudo bem né às vezes até levantar um argumento aqui mas cara eu não vou deixar de te respeitar só porque tu acha isso entendeu beleza eu não vou deixar de te respeitar porque tu tem isso é algo contagioso também porque à medida que a gente se torna mais compassivo com as outras pessoas a gente se torna compassivo mais com a gente a gente aprende eu aprendi muito que quanto mais eu consigo observar o meu julgamento externo e não agir no julgamento mais eu consigo observar o meu julgamento interno e não agir nesse julgamento o julgar é o golpe que tá aí quem quer entendeu e ele tá aí e a gente vai julgar porque é da natureza humana a questão é o que a gente faz com isso emoções estão aí a gente não escolhe a escolha é eu vou tentar reprimir isso pra fazer de conta que isso não existe eu vou tentar sentir isso permitir que isso me diga o que veio a dizer e passar porque não necessariamente isso é uma coisa boa ou eu vou sair culpando o mundo inteiro pelas coisas que acontecem comigo aí fica a reflexão e lembrar que as palavras importam linguagem importa a gente entender o que é estigma o que é preconceito o que é discriminação entender o que é compaixão entender o que que acontece com cada um de nós nesse processo compartilhar com as pessoas multiplicar isso e dizer olha isso tá acontecendo por causa disso disso e tudo certo há poucas décadas atrás a forma de tratar pessoas que tinham alguma questão de saúde mental era interna a camisa de força a lobotomia era muito invasiva era muito violento a gente isolava essas pessoas da sociedade faz pouco tempo que a gente tá tendo uma abordagem muito mais humanizada pra isso e muitas pessoas ainda precisam se acostumar com isso a gente precisa ainda aprender que é assim hoje em dia e a gente precisa se atualizar a minha irmã fala muito uma frase que é não julgue por maldade o que é apenas incompetência ou ignorância se a pessoa se tu explicou e a pessoa continua sendo escrota contigo daí desiste entendeu mas primeiro parte do ponto que é apenas ignorância e aí eu quero finalizar com uma frase da Val Fletcher que eles mencionaram nesse artigo da Associação Americana de Psiquiatria que ela diz eu luto contra o estigma escolhendo viver uma vida com poder pra mim isso significa possuir a minha vida e a minha história e me recusar a permitir que os outros ditem como eu me vejo ou como eu me sinto sobre mim mesma se negue a deixar que as outras pessoas ditem como tu te vê e quem tu é e aí as coisas vão ser muito boas pra ti eu te prometo é uma das coisas mais desafiadoras da vida mas vale muito a pena eu recomendo muito muito obrigada vamos ao nosso encerramento a produção desse conteúdo e outras iniciativas gratuitas é mantida pelos leitores e leitoras que compram o meu livro minhas páginas matinais crônicas da síndrome de burnout momento jabá que está à venda no mundo inteiro nos formatos impresso digital que já foi vendido em mais de 15 países ela também é apoiada pelos alunos e alunas das minhas oficinas de escrita e do curso trabalho a gente precisa conversar que a próxima turma começa no dia 14 de outubro pelos clientes e parceiros com quem eu realizo os eventos palestras e projetos relacionados ao cultivo do bem-estar na relação com o trabalho e a síndrome de burnout e através das doações feitas por quem gosta de me ler e me ouvir em carolmilters.com ou no link da bio do meu instagram tu encontra todas as informações que precisa e qualquer coisa tu pode me contatar na DM no comentário ou em hello arroba carolmilters.com meu muitíssimo obrigada a vocês a quem sugeriu o tema da live a quem participou me mande sugestões para o próximo tema eu acho que eu já tenho eu já tenho eu acho que o próximo tema provavelmente vai ser algo relacionado a ter uma relação abusiva com o trabalho o que a gente precisa rever sobre a nossa relação com o trabalho já aqui na quinta-feira que vem dia 30 a gente tem a gente tem o webinário mas eu atualizo vocês aqui e muito obrigada o que eu faço e aí o o o o o o O que é isso?